Se você quiser ser meu olhado, eu amo você. O Gaté não amo você. Não diga Deus! Fala, seus mal-deagramados! A semana que passou ficou marcada por uma daquelas coincidências caprichosas que a história prepara para nós. Em um intervalo de apenas 24 horas, tanto Donald Trump quanto Jair Bolsonaro prestaram depoimentos que podem levar os ex-presidentes para o xilindró. Enquanto o americano maquiado com pó de Doritos deve rodar porque pulou a cerca com uma atriz pornô e tentou comprar o silêncio dela durante as eleições, Jair talvez puxe uma etapa em Bangu com Daniel Silveira e Bob Jeff por ter tentado se apropriar de 20 milhões em joias que deveriam estar no acervo da União. Mas não estavam. Ao invés de seguir as normas esperadas para presentes desse valor, o excrementíssimo julgou o mais seguro guardar as joias na casa de Nelson Piquet para quem sabe lá no futuro dar a esses kits de ouro o mesmo destino da taça Jules Rimet. Para tentar ofuscar as denúncias contra o mito, o sanfoneiro tenebroso Gilson Machado tentou insinuar que Lula cometeu crime parecido ao receber um violão de presente do cantor Chris Martin. Crime mesmo foi esse senhor tocando Ave Maria e Pink Floyd na sanfona. Perto disso, até a discografia do Coldplay se torna uma das melhores pérolas da música pop contemporânea. E se o Brasil copia os Estados Unidos no quesito presidente criminoso, infelizmente tem aderido também aos constantes massacres em escolas. Desta vez, uma creche em Blumenau foi alvo de uma tragédia que pode ter chocado o Brasil, mas não sensibilizou os anunciantes de um noticiário da TV Massa que aproveitou a situação para vender vagas em cemitério logo após uma matéria sobre o crime. E nesta semana tivemos ainda. Sérgio Moro completa um mês sendo humilhado em Brasília. Flávio Dino dá aula de direito para jornalista lavajateira. Xandão volta a lembrar que o Palmeiras não tem mundial. E sertanejos bolsonaristas passam por má fase no ano de 2023. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! O início de abril não é apenas o período da chegada do outono ao país. Mas nesse ano específico, registra também a marca de um mês completo em que Sérgio Moro tem sido humilhado semanalmente em Brasília. Desde que se tornou senador pelo estado do Paraná, o Marreco de Maringá virou o alvo preferido de bullying político no Congresso. Onde já foi detonado pelo vetezeiro Rogério do Carvalho, Jax Wagner, Andorff Rodrigues e Gilmar Mendes. Que voltou a dar uma aloprada no ex-juiz. Desta vez, o meu malvado favorito do STF aproveitou a entrevista no canal da revista Veja para reconhecer que uma das grandes contribuições do governo Bolsonaro foi ter tirado o batoré da magistratura e, em seguida, devolvê-lo para o mais absolutamente nada. Posteriormente, um dia escutei do próprio presidente Bolsonaro dizer, ministro, a gente demorou muito para aprender a governar, etc. Por exemplo, se eu já tivesse passado um ano, não teria trazido Sérgio Moro para o governo? E eu disse, não, foi uma boa, foi uma grande contribuição para o seu governo. Talvez seja uma das grandes obras de ter trazido ele para o governo e depois de tê-lo devolvido para o nada. Melhor que essas falas do ministro, que sempre encontra uma maneira elegante de reforçar o quanto o Sérgio é um indigente intelectual rastejante do submundo jurídico. É quando ele é humilhado pessoalmente. Como rolou novamente nesta semana, quando Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, lembrou que o Boquinha de Toca CD participou de um governo antidemocrático e não tem moral alguma para acusar Lula dessa mesma postura. Como sempre, o marido da Rosanja não esboçou reação após a fala. E pior, desta vez, não pôde nem apelar para o presidente da sessão agir em sua defesa, já que na Brasil Conferes, cada um que estava lá estava por conta própria. Bom demais ver o Marreco largado e pelado em Brasília. Censurar o que as pessoas dizem ou não dizem nas mídias sociais. controlar as suas falas ou qualquer coisa nesse tipo. O governo Lula não é o governo Bolsonaro. O lavajatismo passa por momentos muito ruins neste mês de abril. Nos últimos dias, uma reportagem do nosso camarada Leandro Demori trouxe à tona a denúncia sobre suposto envolvimento do pai da juíza Gabriela Hart com roubo de segredos industriais da Petrobras. A matéria é mais uma que mostra a disfacetez dessa gangue que tentou quebrar as gigantes nacionais enquanto lucrava em cima delas. Mesmo com todas as revelações bombásticas que vinculam juízes e procuradores da operação com crimes absurdos, parte da imprensa ainda é ferrenha defensora de figuras como Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Paraná. Em abordagem ao ministro da Justiça, uma repórter insinuou que Flávio Dino estaria perseguindo o ex-procurador por processá-lo. Pela fala da jornalista, parece que Deltan tomou uma representação do nada apenas por existir, usar oclinhos de armação de corno e ter as bochechas rosadas. O que não são motivos ruins para processá-lo, mas infelizmente ainda não existe nenhuma tipificação penal desse tipo. Dino, no entanto, representou contra Deltan após ele entrar na onda de tentar vincular o ministro com o crime organizado após visita ao Complexo da Maré. Mesmo com o ministro calmamente explicando a motivação, a repórter insistiu na teoria de perseguição e perguntou, sabe lá por que, caralhos, se ele processaria o Janones também? Talvez para ela tenha feito sentido, mas quando você é liberal, tudo faz sentido, porque você é burro. E você é burra, Carla, desculpa. Isso motivou o Dino a usar o mesmo expediente empregado na Câmara dos Deputados contra a tropa de choque bolsonarista, o que significa que ele precisou virar o professor Tibúrcio e dar uma aula gratuita de direito processual em público. O senhor tem algo sobre a inclusão de Doutor Demaior no inquérito da Pequenil? Na verdade, eu fiz essa representação na medida em que ele, infelizmente, em algumas entrevistas, repetiu o disparate em que a minha ida ao Complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado. Eu tenho biografia, eu tenho respeitabilidade profissional, eu tenho ficha limpa e, portanto, eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém, invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. Quem tem a honra, o pessoal jamais, tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que eu sequer conheço. Agora eu espero que os deputados e senadores todos reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. O senhor imagina que o senhor pretende colocar também o Jandone? O Jandone não me ofendeu, ao que eu saiba. A mim, não. Então é pessoal. Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque crime contra a honra é necessário que a vítima tome a iniciativa. Então não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Está nos artigos 145 do Código Penal. Espero que a repórter guarde o ensinamento para a prestação de concurso no futuro. Será útil quando ela deixar a Revista Oeste ou o Jornal da Cidade Online ou o Antagoniza? Eu não sei onde ela trabalha. Não sei vocês, mas quando eu misturo umas bebidas no fim de semana, eu costumo me sentir muito inteligente, né? É a única vez. Eu sou até capaz de comentar tecnicamente o desaparecimento do voo 370 da Malasia Airlines e discutir a situação política atual das regiões dos Balcãs, que eu nem sei apontar no mapa, né? Todo bêbado caricato é falastrão e é um pouco assim também. E Datena mostrou o que fica nesta sintonia quando tomam umas doses inseguras de vinho e cerveja espatem as duas bebidas selecionadas para o encontro que ele teve no último fim de semana com o Guilherme Boulos. No vídeo vazado por algum amigo vacilão do deputado federal, o apresentador widescreen aparece vestido como integrante do Redeltz. Com a fala pastosa e dando dicas para o psolista disputar a prefeitura em 2024, sem ser afetado por uma eventual crise no governo Lula. Apesar da tentativa de atacar de analista político, o que eu gostei de verdade nesse vídeo é que o Datena já estava naquela pegada de dizer que ama os amigos bem pertinho da orelha e começar a enfiar aleatoriedades na conversa, como citar Fidel Castro e Fugêncio Batista no meio dela. E é muito mais legítimo ganhar a eleição com o pessoal que não quer que você seja eleito, que você se fuder na eleição. Ela fala, tá vendo? O bolo não tem que acontecer. Vamos fazer uma verdade. Se você peitar o PT e nós saímos candidatos, você fala, por Lula, vai dar uma boa. Eu quero dar tempo com o vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo, por isso que é como nuvem. Cada hora está no lugar. Aí eu estou vendo o Fidel ali. Se o Fidel estivesse pensando que ele não enfrentar dificuldade, ele não descer a serra. Melhor do que isso é o fato de que Boulos fica só na coquinha e calado por longos dois minutos. O que é o certo a se fazer numa situação dessa, né? Nesses momentos, além do silêncio, as outras alternativas são dizer é foda mesmo e é complicado. E estou ligado como é. Se você quiser ser meu olhado, pô, eu amo você. O Gatero não amo você. Mas nós achamos que ele pode ser eleger em São Paulo. Com a ajuda do coronel Cid, conhecido como Cosplay do Patrick do Zorra Total, Bolsonaro tentou se apropriar de três kits com joias de ouro e diamante, que foram dados de presente pelo governo saudita ao então presidente brasileiro. Numa avaliação bem conservadora, as joias da Chopar custam 20 milhões. Mas, de acordo com Reinaldo Azevedo, que consultou umas pessoas ricas do seu círculo social, esse valor pode estar levemente defasado, viu? Como quase ninguém, assim como eu, teve contato com artigos de luxo desse tipo, se me disserem que custa 100 mil ou 1 bilhão, eu vou acreditar da mesma maneira, porque a loja mais top que eu entro, sem que segurança seja acionada, é a Vivara. E vocês sabem, existe uma unidade até no Shopping Alicanduva, então é fácil para que a gente possa visitar. De qualquer modo, estamos falando de presentes que podem ser revendidos e virar uma mansão, uma pequena frota de caminhões e fuzis para o detentor do mimo. Por isso, chega a ser ridícula a manobra do deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, em tentar igualar o violão que Lula recebeu do vocalista do Coldplay com esses kits luxuosos e caríssimos de joias, que, se tivessem sido recebidos de maneira legal, não precisariam ter sido escondidos no porão da casa de Nelson Piquet. E o sujeito é tão insano que já cria uma nova fake news dizendo que Lula tem containers lotados de presentes desde que assumiu o terceiro mandato. O que a gente pode esperar, deputado? O que a gente pode esperar do depoimento da Polícia Federal no próximo dia 5 sobre as joias da área da saudita? Pera bem, aí é o presidente que vai lá, agora tenho certeza que muito mais o Lula ficou. Eu, inclusive, entrei com um pedido essa semana na PGR o violão que Lula ganhou da banda. Como é que está? Onde é que está os containers de Lula? Aquela Lula ganhou mais presentes. Se já não bastasse essa lorota inconsistente, o sanfoneiro macabro Gilson Machado ainda tenta cavar uma prisão para Marina Silva alegando que a ministra do Meio Ambiente cometeu crime de lesa a pátria ao ir para Davos, na Suíça e denunciar a fome por aqui. Se isso é motivo de lesar a pátria, imagina só o quanto o país não foi lesado quando esse despirocado das ideias colocou Bruno e Marrone como embaixadores do turismo, não é mesmo? O que eu quero dizer a vocês é que isso vai ser esclarecido. Bolsonaro não tem medo de nada, não deve de nada. Não é isso, ministro? Muita gente tem que dizer aí que o Bolsonaro não cortou e vai prestar conta com a senhora federal. Não, ele já contou uma passagem bem antes de ser notificado e tudo que ele recebeu foi notificado a prisão da República e agora, vamos lá, eu fui ministro do Turismo no Brasil. É crime de lesa a pátria você falar mal do Brasil lá fora. Nós temos uma ministra do Meio Ambiente que foi para Davos, encheu a boca para dizer que no país tinha 120 milhões de pessoas morrendo. Eu sou palmeirense e reconheço o Palmeiras tem mundial, sim! O que é, Matias? Como assim não tem mundial? Ah, aquele título de 1931 contra, sei lá, quem não vale. Mundial é demasiado ultrapassado. Ah, fala sério, mas o Corinthians também ganhou uns torneios de verão aí. Também não é mundial. Então ninguém tem mundial. Só o Santos. Ah, tá bom. Então tá bom, vai. Vou concordar com você. Bom, o Matias então concorda com o corintiano Xandão quando ele usa a ausência de mundial do arquirrival para explicar por que é preciso discutir transparência de algoritmos e os motivos que levam as buscas a priorizar notícias falsas. Apesar do ministro ser paulista, devo reconhecer que ele tem mais talento no humor que todos os estandaperos que nasceram no nosso estado, São Paulo, tá? Sem nem precisar apelar para piadas com a Dilma Rousseff e nem recorrer a fanfics com a dona encrenca e a sogra, que muitas vezes até já morreu. Agora, não me surpreende que Alexandre de Moraes seja corintiano. Todo juiz é corintiano ou flamenguista mesmo, né? Você consulta determinada notícia, por exemplo, Palmeiras não tem título mundial. Que é uma verdade, né? Aí você consulta. Vem primeiro uma notícia. Não, não é verdade. Palmeiras em 1615 ganhou do time da Vars e aí isso é considerado o título. Porque algum palmeirense fez o algoritmo. Daí tá, patrocínio. Por que que esse vai em primeiro ou a outra notícia vai em primeiro? Deve haver uma transparência maior dos algoritmos. Datena não foi o único bêbado carismático a viralizar na semana que passou. Em Brasília, um homem identificado como Cristiano Cavalli deu trabalho para funcionários de um bar na quadra 314 Norte, área nobre da capital federal. De acordo com o estabelecimento, ele teria jantado e consumido bebidas alcoólicas durante a refeição. Mas no momento de emitir nota para reembolso, exigiu que fosse feito uma gambiarra para que o vinho tomado não aparecesse na conta. Os donos do local se negaram a participar da malandragem e ofereceram separar os alimentos das bebidas em duas notas diferentes. Ainda foram bem camaradas. Foi então que Cristiano começou a dar carteiradas confusas. Primeiro, disse que era dono de uma empresa com ações na bolsa e que bebidas não poderiam constar na nota fiscal que ele apresentaria. Vendo que essa tentativa não impressionou ninguém, poucos minutos depois, ele virou deputado federal e alertou os donos do bar que eles não teriam paz se peitassem um parlamentar de alta performance. Mas quando foram investigar a figura e perguntar o que ele fazia da vida afinal, mais uma mentira foi descoberta. Cristiano se apresenta por aí como professor universitário da Federal do Paraná, que garante que ele não dá aula lá nem como temporário. Não atualmente, mas ele já deu aulas nessa instituição. E enquanto trabalhava na Federal, metia o mesmo migué. Por exemplo, em 2018, a Gazeta do Povo mostrou que Cristiano e outros funcionários da instituição aproveitaram uma viagem a Portugal para dar aquela esticadinha na Europa que superou o necessário para a participação no evento profissional que eles foram convidados. Se a lei de Gerson se materializasse em um ser humano, seria o Cristiano com certeza. Parabéns. O que a gente está fazendo o cabelo, o que a gente está fazendo o cabelo? Eu não consigo deixar eu falar. Eu cheguei aqui, eu disse, olhe, eu precisava fazer isso. Não, mas isso não pode, eu não vou falar. Não preciso, eu não vou falar. O que aconteceu? Porque eu sou bem a empresa, eu sou bem 99% do Brasil. Tudo bem. Eu conheço o Brasil, Eu conheço Brasília. Não, querido. Você talvez conhece outros cuidados em Brasília. Estabelecimentos comerciais honestos trabalham assim. Tudo que entra, sai. Nos últimos 20 anos eu conheço Brasília e eu sei que nunca conheço Brasília. É legal, senhor. É legal. Se a gente conectar nesse lado aí, eu vou chamar uma advogada e esse pessoal vai ficar... Ah, isso é legal. Eu não posso, pela imprensa que eu sou dono, eu tenho ação na bolsa de valores, eu não posso fazer isso, entendeu? A empresa é mínima. É mínima. Mas o que tem a ver se eu pagar uma dúvida? Você vai querer o quê? Você vai querer o segundo deputado e esse nós... Tá bom, tá bom, tá bem. Não, eu tô falando o quê? Eu, como representante da lei e das pessoas... Eu sou. Eu tenho voto. Você tem voto? É. Você como é representante da lei, você sabe que você está pedindo pra gente errar. Você já deve ter ouvido de algum saudosista de uma época que só aconteceu na casa dele que, no passado, tudo era muito melhor. Inclusive os homens só se vestiam com roupas decentes. A verdade mesmo é que, há 50 anos, o David Bowie tava dando rolê por aí com um macacão cavado até a pelvis. O Mick Jagger só saia na rua com calça colorida de lycra e cropped. Aliás, é o retorno da cropped entre homens que tem gerado polêmica entre os conservadores brasileiros, também conhecidos como fiscais do rabo alheio em nível federal. A implicância é com os gostos alheios ou com a forma como as pessoas se vestem é tanta, que uma integrante do MBL foi a paulista perguntar a alguns tiozões o que eles acham de homens usarem cropped. Obviamente que Amanda Vettorazo, espécie de mamãe falei de saias, escolheu a D do homens da terceira idade, que são menos propensos ao uso da peça ou até mesmo completamente indiferentes ao assunto. Porque estão mais preocupados em estar na fila da lotérica religiosamente às 8 da manhã. Como todo gênio do MBL, após 5 perguntas, ela jura que chegou a uma conclusão que refuta a moda do cropped, quando na verdade só passou vergonha. E basicamente surtou bonito por uma peça de roupa que só os cantores João Guilherme, Vitão e o meu filho levam em consideração. Vamos aqui na Paulista hoje para ver se essa pesquisa que saiu é verdade, se os homens ficam mais bonitos de cropped. Vamos ver a opinião da galera. O senhor usaria cropped? Não ia dar certo. Não ia dar certo não, né? Concordo. Saiu uma pesquisa falando que homem fica mais sexy de cropped, de blusinha assim curta. O senhor usaria? O Brasil sempre foi um país repleto de mazelas históricas que continuam sem previsão de resolução. Não temos desastres naturais muito graves, mas enfrentamos a dengue, zika, chikungunya, leptospirose, enchentes, doença de chagas, lepra, fome, mortalidade infantil, super gonorreia, crack, malufismo, motoclubs, heavy metal, melódico e outros problemas endêmicos que afetam essa nação. Mas apesar de toda a desgraça, conseguíamos ser um país que ao menos estava livre dos atentados às escolas tão comuns nos Estados Unidos. Isso até mais ou menos uma década atrás. Desde então, essa desgraça tem se tornado presente aqui também. Nesta semana, Blumenau foi palco de um dos mais absurdos ataques desse tipo, após um homem de 25 anos invadir uma creche e matar quatro crianças amachadadas. Como sempre, a direita tentou ser oportunista e questionar se esse crime não seria evitado com mais armas circulando nas ruas. A resposta é muito mais simples do que parece. Se todo cidadão tivesse acesso facilitado a armas, o assassino também teria. E ao invés de um machado, usaria um fuzil. E nesse momento, não estaríamos lamentando a morte de quatro crianças, mas talvez de 40. Se já não bastasse o mesmo churume de sempre sobre armar civis e até professores, ainda aconteceu uma abordagem antiética da TV Massa do Paraná. Logo após a transmissão de matérias sobre o caso, o jornal pegou o gancho no assunto para fazer propaganda de venda de vaga em cemitério, usando o massacre para explicar a importância de ter um túmulo para enterrar seus entes queridos. Eu vou entrar ao vivo com a Blumenau, com as nossas equipes em Blumenau. Eu já volto falando desse assunto aqui, tá bom? São 13 horas e 18 minutos. Antes disso, deixa eu conversar com o Ed. Fala, Ed, meu querido. Tem momentos na vida que são muito difíceis, né? E até por isso que todos os dias a gente traz aqui a Luto Canaã, que é uma empresa que a gente confia na hora que a gente mais precisa. Fala sobre isso pra gente, por favor. Exatamente. Esse momento triste que a gente está vendo agora, essa tragédia. Você imagina os pais dessas crianças, que levaram as crianças de manhã para uma creche e não vão ter eles à noite, né? A morte chega quando a gente menos espera e a gente fala disso todos os dias, da importância de você estar preparado com essa empresa aqui, a Luto Canaã. Que tem na sua logo aqui, a sua família em boas mãos. Por quê? É nesse exato momento que você não tem cabeça pra nada. Você não consegue decidir nada. Não consegue falar com ninguém. Você quer simplesmente estar naquele momento dando o último adeus pra pessoa que você ama. Garanto que o dono do canal, o apresentador Ratinho, não ficará tão indignado com essa falta de ética da própria empresa, como ficou na semana passada, quando comprou um lençol usado e recebeu uma toalha de cantina. Inclusive, foi enganado pouco, viu? Na próxima, deveriam mandar um tijolo ou até um tolete pro Ratinho. Nada como deixar o tempo passar e presenciar os sertanejos que deram apoio ao Minto se dando mal na vida. É uma vingança sorrateira que me dou o prazer de ter contra esse povo que usou da fama para influenciar os fiéis. Fãs? É, mesma coisa. Zezé de Camargo é um dos mais odiáveis nesse sentido e o que mais se dedicou a defender o bolsonarismo nos últimos anos. Com direito à entrevista constrangedora pra Leda Nagli e música dedicada a Alan dos Panos em show na Flórida. Pra gente se vingar do Zezé, não precisa muito não. É só deixar a natureza agir e lembrá-lo diariamente que o músico pode até ter grana, influência, dinheiro e uma boquinha roxa. Mas voz mesmo, nem operando com o melhor cirurgião do mundo, ele recupera. E pra quem é cantor, perder seu instrumento de trabalho deve ser o maior desencadeador de neurose, frustração e ressentimento. De minha parte, eu não posso lamentar. Só rir quando ele tenta cantar e soa como Sérgio Moro sendo depenado vivo. Outro que deu apoio ao mito durante o mandato foi Eduardo Costa. Espécie de Zezé de Camargo do grupo de acesso, mas que ainda, infelizmente, canta com certa dignidade. Um dos maiores anões do sertanejo. Ele explicou que se arrependeu de ter feito campanha pro mito e de ter se envolvido com política. Compreendo, né? É típico também. Sempre que o analfabeto político é derrotado nas urnas, ele mete esse argumento aí de que se arrependeu, de que político é tudo igual, que não vale a pena se desgastar por isso. Sei. Parece corno quando leva chifre e prefere não tocar no assunto. Porque sabe que cada vez que revira a história, surge também a vontade de tomar um conhaque e chorar. Aí, a única coisa que eu me arrependo de isso tudo foi da política. A política tinha se perder, né, Diego? É, não é perder. Fez pessoas que têm antipatia de mim. Assim, pra te falar a verdade, nunca afetou na minha agenda, nunca afetou no meu trabalho, nunca afetou em nada, mas afetou de pessoas que gostavam de mim e começou a ter. Foi a única hora que eu falo assim, se eu pudesse voltar, eu jamais falaria disso. Jamais, jamais. Porque foi... Eu, assim, eu acho até que eu fui um pouco babaca, sabia? Tipo assim, eu reconheço ali a babaquice, sabe assim? Falo, nossa, que babaquice, cara, envolver nisso. Tipo... E, tipo, nada a ver. E aí, depois você descobre também que, tipo, que é tudo a mesma coisa. Que, tipo, que tem... Todo mundo tem seus defeitos. E que, independente de uma pessoa votar num cara e votar em outro, são pessoas boas, são pessoas que trabalham. Tipo assim, bicho, o cara só indaga pra quê, cara? Tipo, respeita as pessoas. E eu não tive respeito naquele momento. Leonardo também foi apoiador do Bolsonaro. Mas apesar de provavelmente compartilhar todos os valores com o mito, ele sempre foi mais interessado em contar piadas de bravata sexual e conseguir ter sete filhos com oito mulheres diferentes do que discutir política. Um desses filhos é o cantor Zé Felipe. Ok, eu já sei. Você nunca ouviu falar. Não tem problema. Apesar de eu, particularmente, achar que não é indicado ignorar completamente o que acontece na contemporaneidade. De qualquer modo, se você não teve tempo, ou até mesmo interesse para confirmar que um filho do cantor Leonardo pode ser até pior que ele, eu faço isso por vocês, meus queridos. Nesta semana, esse rapaz teve sua mente completamente afetada por um comentário de Evaristo Costa, que insinuou que a filha dele, com a influenciadora Virginia, era criada pela babá. O primeiro sinal do quanto o cantor ficou transtornado vem em um vídeo no qual o Zé Felipe mostra menos habilidade com as palavras do que um papagaio jovem e passa um minuto fritando o HD cerebral para tentar encontrar dez palavras e um argumento válido para refutar o Evaristo. E o máximo que ele consegue é criticar o nome do jornalista, o que não é muito indicado para alguém cujo o pai se chama Emival Eterno. Quando vi o vídeo, questionei, esse rapaz tão rico não foi alfabetizado? E descobri que, na real, não foi mesmo. E abandonou a escola na sétima série. Como abandonou o porquê quis e não para plantar tomate, para ajudar a família, está liberado zoar, viu? Se a internet aqui está foda, viu, velho? Falei que não queria mais uma confusão aqui nessa porra. Vai estar foda. E meu recado é para o Evaristo. Também, quando eu te chamo Evaristo, pelo amor de Deus, o Evaristo vai tomar no cu, ó, pai, folgado. O agulho é esse aí mesmo, velho. É... vai tomar no cu e foi, tá ligado? E as paradas vem desse jeitão. Muita gente folgado, chega atrás de... Mas tudo ficou pior quando ele gravou um trap com uma base encontrada no YouTube para provocar ainda mais o Evaristo. O resultado foi tão tenebroso que nem a esposa e o irmão conseguiram defender no Instagram. Eu peço respeito com a minha família, com a minha maria, com a minha virgínia, ela sempre no corre, trancando o anil, sempre apanhando, mas nunca caiu. Ele está aqui falando que coisa boa, amanhã é aniversário da minha patroa. Ela é dona da Weepique, mulher forte, guerreira. Tá aí o resultado de não ter frequentado a escola. Se tivesse ido pelo menos para fazer bullying e jogar o Interclasses, teria notado que Evaristo sempre foi meio bobo-alegre, provocador nas redes e nem teria passado esse tanto de vergonha em tempo recorde. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, entra no primeiro comentário, por favor, dá uma olhada nos nossos apoios e faça parte aqui da comunidade da Galãs Feios. Nos apoie. Entra no Apoia-se, que é o melhor deles, tira a menor porcentagem da gente. Para a gente continuar, a gente tem que pagar advogado, editores, tem que pagar o nosso designer, contador, pagar a nossa estrutura toda, nossas plataformas. Então a gente precisa muito de você. Tá bom? Tem também o nosso Pix, nosso Paypal, nossa conta corrente, se você puder e quiser dar um apoio imediato. Aqui no YouTube tem o botão do Seja Membro. Qualquer desses apoios é muito importante para a gente. Valeu? Obrigado a todo mundo aí que nos apoia há tanto tempo. E também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, enquanto durar, Facebook, Twitter e Instagram. Se você é um desses ainda que gosta do Zezé de Camargo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.